Bem pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui pessoal, fazendo aqui pessoal A gente está fazendo aqui duas colunas dessas Então pessoal, está aqui toda ponteada já, ó Ponteada e com uma volta seca Vou ensinar você como fazer a volta seca no estribo, pessoal, certo? Vou colocar aqui esse aqui, o último estribo Segura aqui por favor, ó Não, só aqui É, aqui, ó, aí está bom aí Pessoal, para você passar aqui pelo estribo, ó Passar o estribo pela coluna Você faz isso aqui, ó Passou ali Passou o outro lado Agora você passa aqui, ó Passou ali Bota passar lá embaixo, o outro lá embaixo É o mais difícil, né pessoal? Tem os bancos desse tijolinho que eu coloquei aqui dele Aí pessoal, já passei o estribo Vamos passar o estribo Deixa eu pegar o arame aqui por favor Tem que pegar bem isso aqui, tudinho Tem que pegar tudo, a distância está boa Então está aí pessoal, ó Aqui, ó A gente passa o estribo assim O estribo aqui O arame no estribo Aqui nesse Feito os dois ferros Aí desce aqui, ó Aí dá a volta seca, ó Dá a volta seca aqui E aqui, ó A gente vai amarrar aqui na frente Então veja o vídeo aí Se você não entendeu Você pega aqui Gira a troqueza Fica de lado Está em cima da troqueza E aqui, ó Vamos para o próximo vídeo O próximo ponto Que é o ponto aqui de cima aqui pessoal Olha Vou entrar por baixo Vou dar a volta seca Geralmente no ferro grosso Ó, a volta seca no ferro grosso Levanto para cima E faço isso Uma, duas, três Eu gosto de cortar a ponta do arame Questão de todo mundo faz isso, né Também Então aqui, ó Deu quatro voltinhas Apertou E você quebra, certo? Quem quiser apertar mais aqui, ó Vai quebrar Entendeu, pessoal? Não precisa estar fazendo isso Então você entendeu aí? Se você for apertar muito Quebra o arame Entendeu? Só fui eu falar, ó Apertou aqui, ó Pronto, ó Girou Veja aí, por favor Os quatro Os quatro Pegou, ó Faz isso para lá Só isso aqui está bom, ó Quebrou com a friqueza Pronto Ponto de baixo, ó Vem para cá, filha Vou pegar aqui, ó O ponto de baixo Passa o arame aqui Vem para cá Dá a volta seca No ferro maior Três oitavo Dei a volta seca Já puxei as pontinhas Ó, pessoal Eu gosto de quebrar assim Porque para mim Fica mais fácil Ó Olha Puxei Ó Quebrei Pronto Vamos para o último ponto aqui, ó Aqui, pessoal Muita gente se enrola Já faço isso aqui para baixo, ó Aí vou para aqui Vou dar a volta seca No maior Dei a volta seca Coloquei para baixo Girei aqui os dois aqui, pessoal Aqui para baixo aqui, ó E aqui já quebra aqui Eu gosto de quebrar Aqui o momento que você vai fazer para cima assim, ó E você vai para trás Ó E já está pronto Quebrei Então, pessoal Um abraço aí para todos vocês Deus abençoe É assim que a gente faz, ó Tudo com a volta seca, ó Todos têm a volta seca, ó A volta seca no grande Não tem nenhum ponto Que não tenha a volta seca Aqui fica firme, pessoal, ó Vai, puxa aqui para ver Se você não dá a volta seca Na ferragem 3 oitavo Eu aprendi com um ferreiro Que ele fez lá Muitos viadutos em Brasília, certo? É, seu Francisco Ferreiro armador, seu Francisco Então, um abraço aí Deus abençoe todos vocês Como dar um ponto Como fazer uma coluna, pessoal Como fazer uma coluna Colocar os estribos Dando um ponto com a volta seca Um abraço Compartilha Deus abençoe Tchau, tchau Isso aqui é uma profissão, viu? Um cara que é armador em São Paulo Que sabe dar esse ponto Que eu ensinei Ele vai ganhar de 2 a 2.500 Em São Paulo Um abraço Deus abençoe Tchau, tchau Melhor do que servente Compartilha, se inscreve Tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau